Vamos colorir com Bento e Totó Vamos colorir o patinho amarelinho Vamos precisar do lápis amarelo Esse é o lápis amarelo? Não! Não! Esse é o lápis amarelo? Não! Esse é o lápis amarelo? Sim! Sim! Agora vamos precisar do lápis laranja Esse é o lápis laranja? Sim! 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 Agora vamos precisar do lápis vermelho Esse é o lápis vermelho? Sim! Muito bem! Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Vamos colorir o patinho azulzinho Vamos precisar do lápis azul Esse é o lápis azul? Não! Esse é o lápis azul? Não! Esse é o lápis azul? Não! Agora vamos precisar do lápis laranja Agora vamos precisar do lápis vermelho Esse é o lápis vermelho? Sim! Sim! Muito bem! Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul O patinho azulzinho Vamos colorir o patinho vermelhinho Vamos precisar do lápis vermelho Não! Esse é o lápis vermelho? Não! Esse é o lápis vermelho? Não! Esse é o lápis vermelho? Sim! Agora vamos precisar do lápis laranja Esse é o lápis laranja? Sim! Agora vamos precisar do lápis vermelho Esse é o lápis vermelho? Sim! Vamos colorir o patinho verdinho Vamos precisar do lápis verde Esse é o lápis verde? Não! Esse é o lápis verde? Não! Esse é o lápis verde? Sim! Agora vamos precisar do lápis laranja Esse é o lápis laranja? Sim! Agora vamos precisar do lápis vermelho Esse é o lápis vermelho? Sim! Muito bem! Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho O patinho que era verde Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo Ele ficou...